Sai de boba! Torre e som Roja Maga Vem aqui! Se o Vitória desceu E o sangue ferveu Das pensado mané seu otário Sua lata tremeu Você fica calado no canto Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Chorina! 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 Santo Esteva! Chorina! Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Chorina! Torre e som! Chorina! Roja Maga, o melhor do mundo! Chorina! Vou drunk. Vem aqui! Chorina! presidentsação de Tristeza Valência! Chorina! Bar Halina! Barthol Lardo Jardim Amiguinhas, amiguinhas, amiguinhas Me chore aqui na minha Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que é isso? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu disse, chore aqui na minha De cor, hein Ai, ai, ai Chore, 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 chore Ai, ai, ai Upa Ai, ai, ai Uuuuh Oh Mas, 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 mas E aquele aí Ai, ai 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 Ei Ei E vai chorar, vai chorar, vai chorar Pode chorar de tristeza, pode chorar de alegria Pode chorar de tristeza, mãe, chorar de alegria Chora de alegria Eu disse, olha aqui na minha regola Eu disse, olha aqui na minha regola Sai de boa Vai chorar é, vai chorar é, vai chorar é, vai chorar é E vai chorar, vai chorar, vai chorar é, é, é Chora de tristeza, mãe, chorar de alegria E pode chorar de tristeza Que sou maravilhoso, torre só, do que outro não Chora de tristeza, mãe Chora de alegria Chore aqui na minha Eu disse, chore aqui na minha regola Eu disse, chore aqui na minha mamãe Riu, seu Eu disse, chore aqui na minha regola Vai chorar é E vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar Sai de boba! As melhores loucuras de amor Acontecem na rua Dentro do carro encostado no posto No final da noite a gente se acorda E o lobo sobe pra te monitorar Com o clarão da lua Dentro do carro encostado no posto No final da noite a gente se acorda E o lobo sobe pra te monitorar Com o clarão da lua Hoje eu vou te dar para Hoje eu vou te dar para O clarão da lua Sai de fora Se eu vou te dar para Hoje eu vou te dar para O clarão da lua É um cigarro de paz É um cigarro de paz É um cigarro de paz Hoje eu vou te dar para O clarão da lua O clarão da lua Hoje eu vou te dar para Muitas lua E as melhores loucuras já vão, acontecem na rua Tem azul, não cai, gostado, não posto, não pira na noite A gente acorda o loucão, mas não clara na lua Tem azul, não cai, gostado, não posto, não pira na noite Só foi loucarnelé, loucarnelé, loucarnelé Hoje eu vou te dar 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 Seu corpo, e o seu corpo chubado em cima do meu É tabo demais, é tabo demais, é tabo demais, é tabo demais Seu corpo chubado em cima do meu, é tabo demais, é tabo demais É tabo demais, é tabo demais, é tabo demais Hoje eu te dá Hoje eu vou te dar 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 Vai dançar Hoje eu vou te dar 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 Eu vou te dar Hoje eu vou te dar Eu vou te dar Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar Eu vou te dar Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar Hoje eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Hoje 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 eu vou te dar Sai de bom Hoje eu vou te dar 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 Hoje eu vou te dar